Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu quero fazer a maior crafting table do Minecraft Não é essa que tá atrás de mim, essa é só pra representar, na verdade ela é uma crafting table de verdade que funciona mesmo Essa aqui pode ser gigante em tamanho, mas ela é feita de blocos, é só pra ser bonita mesmo e dentro tá cheia de mobs Mas antes de eu mostrar a maior crafting table do Minecraft, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft Pra fazer a maior crafting table do Minecraft, eu vou precisar de alguns itens que são do mod Avaritia, que é um dos mods que vocês mais pedem no canal Sério, a quantidade de comentários que eu já recebi pedindo o mod Avaritia é gigantesca, eu não sei porque gostam tanto desse mod, mas vamos testar ele Primeira coisa, a gente tem que colocar uma bancada de trabalho normal e a partir dela, colocar 9 bancadas de trabalho dentro dessa bancada de trabalho Pra tirar uma bancada de trabalho comprimida Essa bancada de trabalho comprimida, nós vamos ter que fazer mais 9 e colocar dentro de novo, colocar 9 bancadas comprimidas Pra tirar uma bancada comprimida dupla E com essa bancada comprimida dupla, a gente precisa usar mais um item, que é um item feito a partir de diamante e estrela do nether Aí as coisas já começam a ficar difíceis Primeiro a gente tem que fazer isso aqui com diamantes, é um X de diamantes pra tirar esse lettuce aqui, o negócio de diamante Então a gente vai colocar 2 desses lettuce e colocar estrelas do nether no meio, pra tirar essa barra de cristal da matrix Vocês vão ver que isso é bem difícil de fazer, porque tem que matar 2 withers pra fazer uma só barra E a gente precisa de várias, porque é com essas barras que a gente vai construir a super bancada de trabalho A gente vai precisar de 8 dessas barras E outra coisa, vocês vão ver que dá pra colocar as bancadas de trabalho comprimidas no chão e usar elas normalmente Mas não tem nenhuma diferença da bancada de trabalho normal, elas funcionam do mesmo jeito Agora que vem a grande diferença A gente vai colocar esse cristal de matriz, essa barra de cristal de matriz ao redor de uma bancada de trabalho comprimida dupla E tirar a extrema bancada de trabalho, que é a maior bancada de trabalho do jogo Deixa eu colocar ela aqui e vocês vão ver, olha só o tamanho disso E é com essa super bancada de trabalho que a gente vai fazer os craftings do mod Avaritia A gente vai usar esses itens na bancada de trabalho Que são essa estrela que é uma catalyst da infinidade Tem esse cristal da matrix que vocês já viram antes Tem o neutrônio e tem essa barra da infinidade São os nomes bem estranhos mesmo que até me atrapalham um pouco pra falar eles Então vamos na bancada de trabalho extrema Vamos colocar primeiro esse catalyst da infinidade Depois colocar dois neutrônios que vão funcionar como o cabo da espada E colocar a proteção da mão da espada assim Agora eu tenho que fazer meio que um formato de espada que eu acho que é isso É galera, acertei, ops, fiz coisa errada aqui no meu inventário Essa é a espada de cosmos Que é um dos itens mais poderosos do jogo Olha ali do lado o efeito dela, é uma espada muito bonita Eu deixei em um desses baús as criaturas do mod Orspawn Pra gente testar a espada depois Mas antes tem mais alguns itens que a gente pode fazer naquela bancada de trabalho Que estão aqui A gente pode fazer arcos, picaretas, machados, essa inchada A pá e algumas flechas eu deixei pra depois usar com o arco Claro que eu não lembro todos esses craftings de cabeça Porque seria muito impossível Mas eu vou mostrar eles Porque eu tô com o mod Just Enough Items Que mostra o crafting de qualquer item, de qualquer mod E eu vou mostrar os craftings pra vocês Então eu tenho que abrir meu inventário E o primeiro é o da espada Que a gente já fez antes Vocês já conhecem O segundo é o do arco Esse é o crafting do arco E notem que tudo é muito difícil de fazer Por exemplo Essa barra da infinidade Tem que fazer ela usando todas essas barras Todos esses neutrônios E todas essas barras de cristais E essas catalistes Que também são bem difíceis de fazer Assim, se vocês quiserem baixar o mod Avaritia E tentarem conseguir as coisas no modo sobrevivência Beleza, vão lá e baixem Mas sério, é muito difícil Muito, muito mesmo Vocês vão ter que passar horas e horas e horas E dias jogando isso E não vão conseguir todos os itens Imagina que só pra fazer essa única barra da infinidade Tem que conseguir tudo isso Esses neutrônios também não são tão fáceis de conseguir É tudo muito complicado A picareta se faz assim Também com milhares de barras da infinidade A pá se faz assim Era já esperado Só que essa usa também um bloco da infinidade E usa os neutrônios como cabo O neutrônio sempre é o cabo O machado se faz assim O machado é um pouquinho mais simples E ele é muito bom E o negócio de arar, a inchada Se faz assim Olha, a inchada é bem cara Tem muitos desses blocos também E o interessante é que também tem uma armadura Uma armadura da infinidade Olha só que interessante Eu acho que eu também vou vestir essa armadura Ela se faz assim Nossa, são craftings muito difíceis Não tem como É muito item pra fazer uma única espada Mas vamos testar se todos esses itens são bons mesmo Então eu vou mudar meu modo de jogo pro modo sobrevivência Vou vestir a armadura da infinidade Já vi que ela me deu visão noturna infinita E aparentemente ela tem ótimos atributos E vamos ver Eu tô com a espada da infinidade Nossa, eu já fico rapidão Eu consigo dar pulos muito altos Só por causa dessa armadura Ela tem um efeito muito bonito Olha só que armadura bonita É uma das armaduras mais bonitas Que eu já vi no Minecraft E olha só, agora eu tô voando Que loucura galera Pera aí, eu tô no modo sobrevivência E tô voando Isso aqui é muito doido Eu voo como se tivesse no criativo E aparentemente eu não tenho dano de queda Se eu soltar aqui Cai e não levei dano de queda Nossa Mas vamos ali pegar também as outras ferramentas Pra eu também testar Ter o arco, a picareta Machado, inchada Pá E algumas flechas Eu também tenho umas maçãs douradas Essas barras a gente não precisa mais Porque eu não vou mais fazer nenhum crafting agora E também é claro Eu preciso das criaturas pra gente enfrentar Vou enfrentar algumas criaturas A primeira delas é simplesmente o passarinho Ah, o passarinho eu nem vou matar Nem tem graça Ele nem é hostil Tem essa outra que é a borboleta Ah, a borboleta já tinha várias outras borboletas voando por aí Tem o T-Rex T-Rex, galera Será que ele me ataca? Vamos ver Ah, não Ele não quer me atacar Ele é bem amigável O T-Rex Bom Se eu bater nele com a espada Ele morre em um único golpe Não tem nem graça Próximo Cryolofossauros Que nome gigantesco É um dinossaurinho pequenininho Eu acho que também Se eu bater nele com a espada Ele morre em um único golpe E ele tem barulho de gato Que bizarro Parecia um gato morrendo E ali é o Alossauros Alossauros é esse E... Será que ele tá tentando me atacar? Não Ele nem deu bola pra mim Se eu bater com a espada Ele morre em um golpe Nossa É muito forte essa espada O outro é o Camarassauros Camarassauros também Nossa Não tem nem graça, galera Tudo morre com um único hit Com essa espada Também Com o que ela custa Faz sentido morrer com um único hit Então o que eu vou ter que fazer É ir pro The End Pra testar se até o Ender Dragon Morre tão fácil assim Aê Ender Dragon Cheguei Deixa eu tentar voar aí Ó Já tem uma cor diferente Tá tudo meio rosado Nunca vi isso Vamos tentar dar uma flechada De primeira nele Esse arco é meio estranho Ele não deixa segurar e mirar Tem que acertar de primeira Bom Pelo menos o arco Não mata o Ender Dragon E apenas uma flechada Se eu chegar perto do Ender Dragon E o legal é que eu tô voando numa boa E dá uma espadada nele Ele morreu com um único hit Nossa A espada é muito apelona Pelo menos o arco Ele não é tão apelão assim Vamos ver se a gente consegue acertar Endermans Não Não dá pra acertar os Endermans Nossa Tão nascendo borboletas aqui E pássaros Que loucura Ai Eu posso ir também Pra umas cidades do End Umas End Cities Vamos ver se essa picareta Quebra a Bedrock também Ah Não Ela não quebra a Bedrock Bom A Varitia também não é tão apelona assim Imagina se quebrasse Bedrock Mas falando nisso Vamos testar com a Obsidian Será que ele quebra a Obsidian? Nossa Parece que é Pedra Parece que tá derretendo E esses Endermans Eles tão me atacando Mas nem conseguem me dar dano De tão apelona Que é a armadura da Varitia Nossa Minecraft Fica muito fácil assim Não tem nem graça Tá enchendo de pássaros aqui no The End Não sei por isso que está acontecendo Se é um bug Mas vamos voltar pro mundo normal Porque ainda tem muita coisa pra gente testar Uma delas é o Machado Se eu quebrar essa árvore Toda árvore quebra instantaneamente Não sei por que que essas madeiras não quebraram Acho que estão bugadas Vamos ver a picareta Se eu quebrar o chão Nossa galera Isso aqui quebra o chão Muito fácil Ah eu tenho também a pá O nome da pá é Comedor de Planeta Por que será? Nossa Também é muito forte Infinita O melhor é o Machado Que quando a gente quebra uma árvore Ele quebra toda a árvore De uma só vez Isso é muito interessante E a inchada Eu não testei a inchada Seu arar Nossa Ela era em área Galera Dá pra fazer uma plantação muito rápido Com essa inchada Que loucura E o legal é que ela ainda quebra a terra Que está atrapalhando Pra deixar tudo plano Nossa Dá pra deixar tudo plano Muito fácil Não tem mais pra onde eu ir nesse vídeo Foi muito fácil É tudo muito fácil Com esse mod Avaricia Tirou toda a graça do Minecraft Qualquer boss Qualquer coisa É muito fácil Da gente derrotar assim Ah sei lá Me faltou diamante Beleza É só eu clicar assim E até lá no fundo do planeta Aqui ó Cair na lava Mas não tem problema Eu cair na lava Porque eu aguento lava Eu aguento tudo Tô na bedrock E aí é só ficar cavando aqui Até eventualmente achar algum diamante Eu tô ainda muito baixo Deixa eu subir Atravessar essa lava Achei um minério Que eu não sei o que que é Nem sei pra que que serve Mas aqui em algum lugar Já vai ter diamante Aí já tem ouro Já tem ferro Um creeper explodiu Também não tem problema nenhum Tem ferro Tem esse negócio azul Que eu não sei o que que é Mas deve ser valioso Tô nadando na lava Numa boa O único problema de nadar na lava É que eu fico lento Posso bater no creeper Com a picareta Ele não vai morrer Vai explodir do meu lado E mesmo assim não faz diferença Porque eu não levo tanto dano Esses aqui são meus amiguinhos Aranha e os zumbis Bom eu vou agora voltar pra superfície E encerrar esse vídeo Porque eu acho que eu já testei Tudo que tinha nesse mod Essas foram as coisas Que a gente fez Com a maior bancada de trabalho Do Minecraft E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo embaixo E me apoia Pra eu continuar Produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui